Condomínio Anima Clube, localizado no bairro Vila Lusitana, Rua Braga, em São Bernardo do Campo. Sejam muito bem-vindos a este apartamento de 70 metros quadrados, com dois dormitórios, sala para dois ambientes, cozinha planejada, área de serviço, sacada e uma vaga de garagem. O apartamento está desocupado, entrando para a venda. Irei fazer imagens inéditas aqui no canal Clério Pacheco Negócios Imobiliários. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva para não perder nenhum imóvel. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, que é muito importante para o fortalecimento deste canal. E olha que sala ampla, integrada com um balcão aqui na cozinha. A cozinha está com armários, fogão cooktop com cinco bocas, forno em ótimo estado de conservação. Tem até um filtro para filtrar a água. Área de serviços, lavanderia com armários, o aquecedor aí do sistema de gás. Até os varais ficou para você. Então o apartamento está impecável. Ótimo para você que tem pressa, que quer comprar e quer mudar. Então é só comprar e se mudar. Trazer os móveis soltos, porque ele é todo planejado. A cozinha planejada, os dois dormitórios, tem armários, os banheiros, teto rebaixado com sanca, iluminação de LED. Parede aqui que divide a cozinha da sala, revestida com revestimento diferente. E olha que sacada linda para você pegar o sol da manhã. Vou ficar admirando essa paisagem aqui interna dentro do condomínio. Aqui dá para ver uma quadra, uma churrasqueira. O condomínio é muito bem arborizado. Condomínio Anima Club é um dos condomínios mais completos de área de lazer de São Bernardo do Campo. Tem estacionamento interno, piscina aquecida. Tem até um mini mercado interno para atender os moradores. É muito sofisticado, muito completo este condomínio. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Não saia daí que eu irei apresentá-lo todos os detalhes desse apartamento para você. Banheiro social, o banheiro está em ótimo estado, com a pia, uma cuba diferenciada, espelho, revestimento na área interna aqui do box. Diferenciado das outras paredes. Primeiro dormitório, todo planejado, com armário. Aqui do meu lado direito está um armário em ótimo estado de conservação. Um painel na parede para adicionar ali a TV. O piso está, um piso laminado em bom estado. A janela com proteção de tela. Pega o sol da manhã, vista livre. Este apartamento está ofertado por R$ 595 mil, ok? Vamos agora apresentá-los a suíte. A suíte tem um banheiro muito top, tá? A pia toda trabalhada em mármore, com uma cor aqui diferenciada, um acabamento de ótima qualidade. Riquíssimo em espelho, box, prateleiras de vidro, revestimento da área interna do box também, uma cor diferenciada. Janela com ventilação natural. O banheiro da suíte está excelente. E este quarto, a suíte, ela tem muito armários. Aqui eu vou demonstrá-los. Atrás da porta, quando abre a porta, né? Para o seu lado direito quem entra, essa parte fica escondida. Então tem muito espaço. Os armários estão em ótimo estado de conservação. É bem profundo. Dá para guardar muita coisa. E essa outra parte aqui é de correr, né? Bem profundo, bem robusto. E ao mesmo tempo, ganha espaço, que você não tem que abrir a porta para tomar um espaço. Então, corre a porta para lá e para cá, aproveitando mais o espaço. Tem a cabeceira da cama. Dois móveis de cabeceira de centro. Só falta você colocar a cama, certo? Papel de parede, com cores diferenciadas. Aqui tem mais um painel para colocar a TV. Janela com sistema blackout. Proteção de tela. Vista livre. É isso aí. Esse apartamento está disponível. E se você ficou interessado, meu contato está em algum local desse vídeo. Estarei à disposição para mais detalhes. Não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu comentário. Deixe seu like. Que é muito importante para o fortalecimento desse canal. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Condomínio Residencial Anima Clube São Bernardo.